Eu consigo ter um feeling e também uma preferência do que encaixa melhor em vídeo, o que encaixa melhor em live e o que não vai performar. Elden Ring, por exemplo, que eu tô jogando a expansão agora. Ele é um jogo muito difícil, então é um jogo que envolve muita repetição, muito desafio. Você chega no boss... Acerto e... Erro e acerto. Meu, chegou no boss, tem boss que você vai passar 50 tentativas até derrotar. E é um jogo que a galera gosta de assistir ao vivo, que é legal você ver a pessoa aprendendo e tendo dificuldade, sofrendo. Então eu jogo ao vivo, eu gosto. Mas tem jogo, por exemplo, o The Last of Us, pra mim encaixa melhor em vídeo. Porque com vídeo, não é um jogo legal de ter repetição. Se eu travei num pedaço, eu corto. A história fica picada, né? E eu consigo trabalhar melhor a cutscene pra quando eu tô quieto, o volume tá melhor equilibrado. Live eu faço em 1440p, porque em 4K tem muita latência. Pra mim, no gameplay, é importante ter baixa latência. Então tem que considerar isso. Pô, esse jogo aqui top. Latência, pra quem não sabe, é o tempo de resposta. Isso. Então é um jogo, tipo o The Last of Us, que tem um gráfico maravilhoso. Eu quero que esteja em 4K. Isso eu comecei mais recentemente. E eu sou meio nóia de qualidade, né? Então eu já fiz vídeo em 4K, 60fps, com HDR. Eu tenho um vídeo no meu canal... Que é o top. É. Eu tenho um vídeo no meu canal que é um showcase de jogos com som surround. É o único vídeo que eu conheço em português que é um showcase, assim, é uma demonstração de som surround. Se você tiver na TV um sistema de áudio 5.1, você vê que é um 5.1. É. Eu sou bem enoiado de qualidade, assim, microfone, câmera. Hoje menos, porque o equipamento tá tão avançado que câmera já não faz mais tanto sentido ficar trocando. O microfone também. Porque microfone também tem microfone top dos anos 80, né? Exato. Que os caras usam até hoje. Mas placa de captura tive que trocar muito. Tecnologia nova. Era placa 720p. Aí é 1080p. Aí é 4K. Ah, 4K com HDR, sabe? É. Mas a evolução que você foi pegando dos videogames, você acha que... Você sente essa diferença ou foi muito sutil? Ou teve um momento que você falou, cara, teve uma quebra absurda, assim, que você viu no jogo? Quais foram esses momentos? Olha, voltando antes de eu ter canal, assim... Pra mim, o Nintendinho é um marco na indústria em relação ao Atari. É muito mais avançado, né? Trilha sonora, gráfico, complexidade de jogo. Imagina que o Mario 3 tá no Nintendinho. No Atari não tem nada parecido. É. E aí, do 8 bits pro 16, né? Então, você sai do Nintendinho Master System, você vai pro Super Nintendo Mega, também é um salto gigantesco, na minha opinião. Se você comparar o primeiro Zelda do Nintendinho com o Zelda Link to the Past no Super Nintendo, a diferença é drástica. O Castlevania de Mega Drive, que é incrível, também comparou com o do Nintendinho, a diferença é brutal. Mas daí a gente tem de novo um salto brutal pro 3264 bits, que a gente vai pro Play 1, pro Saturno e pro Nintendo 64, que são os principais, mas tem outros, Jaguar, 3DO, enfim. É... O salto é grande, é o 3D. É. E o Mario 64 do Nintendo 64 até hoje é um case de sucesso, é um jogo espetacular até hoje, né? É coisas que você só via no fliperama, né? Nos arcades, né? De repente você tem na sua casa, né? E, assim, incrível, né? O Neo Geo, a galera amava porque era o fliperama dentro de casa, só que ninguém tinha porque era uma fortuna, né? Só jogava no fliperama. Então, ali a gente tinha quebras, assim, de paradigmas, né? E evoluções incríveis. Dali pra frente, eu ainda sinto o Dreamcast, Play 2, uma evolução grande. O primeiro Xbox... O choque do primeiro Xbox, que tá na geração com o Play 2, né? Se você comparar ele com a geração anterior, é bizarra a diferença. Porque o que a Microsoft fez ali era surreal. No primeiro Xbox tem jogo 720p. Porra. Aí começa a ficar menos notável. A diferença fica notável porque a gente sai da era analógica, entra na era digital, com o 360, com o Play 3. O Wii ainda não. O Shadow of the Colossus é de qual? Play 2 originalmente. Porra, também é um jogo que me impressionou, cara. Me impressionou. É um dos meus favoritos da vida, hein? É absurdo. Mas aí a gente começa... Na era digital, melhora, mas eu não sinto que é tão impressionante. Até porque o gráfico melhora, mas já tá bom. Então você nota menos. Mas onde a diferença tinha que estar pra mim e é onde a geração atual falha, na minha opinião. A geração atual é PlayStation 5? 5 Xbox Series X. Onde tá falhando, na minha opinião. O Series S também, né? Eu ganhei o PlayStation 5, eu não vi tanta, assim, diferença. Você cai... Sabe aquela coisa de cair o queixo? Você fala, cara... Tem muito jogo multi-geração. Então, ele não é do Play 5, ele é do Play 4, do Play 5. Ele não é do Series X e S. Ele também tá no One. Então, tem... É uma geração que tá sendo subutilizada. E a maior utilização, pra mim, teria que ser não no gráfico, mas no processamento, a quantidade de personagens na tela, o tamanho do mapa. Entendi. E isso acaba sendo restringido por os jogos estarem saindo na geração anterior também. E também porque existe uma fixação do público com gráficos que eu não acho nem saudável. Os jogos que antes eram desenvolvidos... Que tá acontecendo no cinema também. A galera tá com... É. Ai, cara... Sabe, ó... Se é feito especial, o cara tá muito foda e o cara acha que... É. Que ele foi acostumado com uma qualidade tão alta que não aceita mais... Sim. Nada abaixo daquilo, cara. Mas se você pensar, assim, o jogo que era desenvolvido em dois, três anos, agora tá passando pra cinco, às vezes seis. E muito disso... Eu acho ruim. Tem muito menos jogos sendo lançados em função disso. Você podia ter jogos mais... É... Elaborados sendo lançados, mas abrindo mão da fidelidade gráfica. É. Em vez do eu quero fazer um item que é perfeito, que não tenha a menor... Ou achar um estilo gráfico que é mais fácil, mas que fique estiloso, né? Uma coisa... Por exemplo, o Inside... Insider? Inside? Inside. Que é um jogo indie. Eu achei lindo. É maravilhoso, não? E ele é simples, né? E o problema é... Tentam fazer o jogo fotorrealista, mas o fotorrealista, ele fica datado muito rapidamente. É o tal da zona da estranheza, né? Você quase chega lá e você fala... Hum, aquela boca tá estranha. Quando o Uncharted tava no Play 3, caraca, fotorrealista, olha que perfeito. Hoje você vê... Os antigos, né? É. Mas os últimos... O último foi absurdo, né? Sim. Mas quando você foge do fotorrealismo e você parte pra um gráfico que é bonito, mas não necessariamente fotorrealista, envelhece bem melhor. Dá um exemplo pro... O próprio... Final Fantasy, por exemplo? O Final Fantasy VII Rebirth, que saiu agora, ele tem um fotorrealismo, mas os personagens são caricatos. É, então você não sente, né? Então, você não sente tanto. Eu acho que esse é o caminho também. É. E o contraste de dois Final Fantasy recentes de Play 5, o VII Rebirth, com o XVI, o XVI é mais fotorrealista. Então, ele vai envelhecer pior, na minha opinião. Mas a gente tá perto de ter um grande salto, ou você acha que não? Com inteligência artificial, com óculos, ou com... A gente vai pra outra coisa? A NVIDIA andou falando de você usar inteligência artificial pra geração de texturas em tempo real. A textura é assim, é... A gente tem este objeto em 3D. Certo. Então, isso aqui é um bloco preto, mas você tem que ter uma textura pra fazer o escrito aqui. A textura... Que muda com a luz. A tua mesa teria uma textura aqui por causa da pintura. É. Então, em vez de você deixar a textura lá embutida no jogo, você pode dar o comando da geração daquela textura dentro de tais parâmetros pra... Em tempo real, aquela parada... Uma visão extremamente simplificada, porque isso não é meu expertise. E eu acho que a inteligência artificial bem utilizada nos games tende a acrescentar. O meu maior problema é se a inteligência artificial entrar na área criativa de forma errada, que aí custa empregos, e mais do que isso, custa qualidade. É, fica genérico. Eu já usei muito inteligência artificial, inclusive eu uso pra fazer thumbnail. Tem thumbnail minha que eu me coloco numa armadura medieval. A gente usa também, às vezes, aqui pra pegar cenários fantásticos. Eu não tenho armadura medieval em casa. E eu que faço as minhas thumbs. Eu faço 99% das minhas thumbs. Eu não tô tirando emprego de alguém. Eu tô simplesmente por causa da inteligência artificial conseguindo fazer algo... Eu teria que fazer um Photoshop para misturar as coisas e você tá usando inteligência artificial. Eu uso o próprio Photoshop que tem uma ferramenta de inteligência artificial. Aquele de completar? É. Sei. E o Midiania você não usa? Não. A gente usa bastante. Mas aí, tipo... Mas no game eles já estão usando pra alguma coisa? Pra isso que você falou? Ah, eles... Eu não sei o quanto que eles estão usando, mas eles estão usando e querem usar muito, porque aí economizam, né? Claro, né? Só que o meu problema é assim. Eu já testei vídeo com dublagem, que eu gerei a dublagem em inglês via AI. E aí? Me deu muito mais trabalho do que se eu tivesse gravado a minha voz. Por quê? Porque a voz não soa tão natural. E eu usei o Eleven Labs, que é top no plano pago. Mas a voz fica estranha, tem entonação estranha. Tem frase que eu tive que gerar cinco vezes. Não, mas como que funciona? Ele aprende a sua voz, você dá um bagulho de dados... Eu mandei algumas amostras da minha voz, ele gerou um clone da minha voz. Aí você só escreve e ele lê aquilo com a sua voz. Numa entonação que deveria ficar natural e não fica... Se você escutar um parágrafo bem feito, você não percebe tanto. Tá. Mas se você escutar um texto inteiro... Mas ele dá essas pausas que você está fazendo agora, por exemplo? Dá. Dá? Mas é muita correção. Eu lembro que eu... A inteligência artificial tinha que falar 3DS. Em inglês, Nintendo 3DS. Aí eu digitei ali, aí na leitura, Nintendo 3DS. Aí eu tive que corrigir isso manualmente. Aí a entonação entra o ponto, ficou estranha. Então o negócio que você... Eu gravando com a minha voz 15 minutos... É, mas eu já faço já a minha voz mesmo. Qual a inteligência artificial foi uma hora. Isso é legal para um cara que não fala inglês com fluência, mas sabe escrever bem. Entendi. O cara tem... Ou não gosta do sotaque, o que para mim é uma bobagem, porque sotaque é... É algo incrível que eu admiro, inclusive. Mas o cara não quer... Quer um sotaque mais neutro. Usa inteligência artificial, ok. Mas assim, dá um trabalhão, né? E em produção de conteúdo... Eu lembro quando eu estava pesquisando soundbar, barra de som... Sim, sim. para o meu setup e eu queria algo bem específico em PC. Cara, era tão específico que as únicas coisas que eu achei era o vídeo lixo no YouTube feito por inteligência artificial tudo no automático. Que era um vídeo que se dizia uma análise e não era o negócio ali as especificações do produto com uma voz ruim e um roteiro ruim. Tem muita gente... Tem muito canal só de inteligência que é canal de ciência que você fala ah, vou, vou, vou ver... Mano, é coisa genérica. Estou a par da situação. Nossa, cara. Então a gente precisa tomar muito cuidado de coisa fake. É, o YouTube em teoria vai avisar, né? Vai? É. Tem até uma opção nova que você tem que marcar se você usou ou não inteligência artificial para gerar algo que tenta fingir ser fotorrealista, mas não é algo que tenta imitar a realidade e não é verdade. A gente vai entrar num... nums anos bem perigosos aqui para frente de, cara, você fala aí... Porra, o Edu falou isso mesmo? É dele? Esse vídeo não é? Já tem, né? É ainda tosco que muita gente cai, né? Os caras pegam o Bial e vendendo não sei o quê, pega a imagem dele ainda meio tosco, mas daqui a pouco vai ser perfeito, né, cara? Já roubaram um vídeo meu de unboxing. Como assim? Eu fiz um unboxing do Playstation Portal, o cara arrancou o trecho que eu aparecia, só colocava a filmagem do produto e usou o AI para fazer voz em inglês. E eu tenho... Eu sou um cara... Alguém te avisou, né? Foi o sisteminha do próprio YouTube. Ah, tá. Eu tenho zero problemas de reuso do meu conteúdo desde que seja um uso transformativo do conteúdo e não seja ofensivo. Claro. Quer usar o meu conteúdo? Usa à vontade. Zero problema. Só seja respeitoso e não faz reupload. Até porque eu... Seria muita hipocrisia da minha parte eu não deixar as pessoas usarem o meu conteúdo sendo que eu estou usando o conteúdo de games. A empresa de games libera o uso dos jogos e eu não vou liberar o meu uso? Nunca dá problema de copyright de você usar a imagem dos jogos ou você já teve esse problema? A Nintendo no passado foi bem restritiva já. Ela dava claim de Content ID. Ela não dava strike mas ela dava o claim. O claim é o quê? Você divide a monetização? Não, eles roubam a monetização. É direito deles mas fica tudo para eles, né? A Nintendo fez isso já. A Atlus barra Sega fazia isso com alguns títulos mas está parando de fazer. É porque a Indústria Games notou que é muito melhor a gente falar dos jogos do que não falar. E essa é uma briga que eu tenho com a indústria musical já faz mais de uma década porque às vezes com um jogo eu deixo de deixar uma trilha sonora rolar e dimensionar e possivelmente trazer novos fãs para uma banda porque por causa de um trecho sei lá de 15 segundos de uma trilha sonora eu posso perder a monetização de um vídeo de uma hora. Isso é uma coisa que o YouTube tinha que consertar, né? Isso é uma ganância é que o problema está acima do YouTube o problema está na lei de direitos autorais que permite que isso aconteça. Achei que era um acordo do YouTube com as bandas. Não, não. Há muito tempo há uns 15 anos rolou um processo da Viacom contra o YouTube e parte do YouTube poder funcionar o que eu lembro funciona hoje deriva desse processo que o YouTube teve que desenvolver o sistema de Content ID para que se tem um conteúdo de música ou de vídeo de um detentor de direitos autorais ele possa monetizar aquele conteúdo. E aí a indústria musical não enxergou que o YouTube podia ser um aliado dela na hora de divulgar novos artistas. Eu direto eu escuto uma música num jogo eu acho maravilhosa eu não menciono a banda eu não deixo a música rolar porque o cara por 15 segundos o cara vai tirar a monetização de um vídeo inteiro e não é como se a indústria musical estivesse precisando de dinheiro porque é uma indústria bilionária. Exato quando vem aqui algum cantor também ele faz um trechinho três horas de papo já está dividindo a grana já com os detentores. É um absurdo e a indústria musical ela está tão antiquada ela está na mão dos executivos dinossauros a gente tem tido problema de canal de música no YouTube canal gringo grande no Brasil com certeza é um problema também educativo e não consegue educar mas como que você vai ensinar música sem usar música é um patrimônio música é obra de arte é um patrimônio você tinha que poder ensinar no YouTube como tocar uma música do Led Zeppelin e isso em teoria é protegido por fair use que é diferente conceito no Brasil mas isso é protegido o conceito aqui é diferente fair use é você estar usando para efeito de jornalismo para o que mais para educacional até entretenimento pode deixar transformativo é que varia de país a país o lance do react funciona também mas é assim os caras estão na contramão não é à toa que a indústria de games é a maior que a indústria musical e que a indústria de cinema os caras e é mesmo né é mesmo é é